Agora! Quero trazer à memória o que me traz esperança Quero me atrar de poder da criança Lembrar das vestidas, das irmãs que venciam no livro do coração Das primeiras sombras, das consagrações Jogueiros, batalhos, das reuniões Não vencia mais na verdade Achando o que curte o meu rei, eu te amei É o que a gente chorando na pregação Pelo ver a dependimento e pregação Pelo sentido da presença e o mundo é meu Hoje só a tua presença é essencial Não deixe a apagar o peito que fomega O que vem a contar, senão o ferro não pega O que vem a contar, senão o ferro não pega Não perca o peito que fomega O que vem a contar, senão o ferro não pega O que vem a contar, senão o ferro não pega O que vem a contar, senão o ferro não pega O que vem a contar, senão o ferro não pega O que vem a contar, senão o ferro não pega Amém. 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 Amém.